Olá, meu nome é Jônatas e eu vou revisar o conteúdo do capítulo 5 com meus alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Nós estamos falando neste capítulo sobre Platão e o mito da caverna. Platão foi um filósofo nascido em Atenas. Ele era filho de aristocratas atenienses e cresceu sendo educado pelos sofistas, os professores mercenários da Grécia Antiga que não ligavam para a verdade. Em outras palavras, Platão era filho de gente rica e politicamente poderosa. Porém, seus interesses filosóficos surgiram quando ele encontrou Sócrates, um filósofo bastante conversador que a gente já explorou bastante no capítulo anterior de nosso livro. Por conta do jeito investigador e questionador de Sócrates, Platão se interessou pela filosofia e pela busca da verdade. Abandonou de vez os ensinos dos sofistas e se dedicou durante toda a sua vida a investigar questões que envolviam o bem, a justiça e o conhecimento. Uma forma recorrente que ele se utilizava para explorar as questões filosóficas era escrever livros cujo personagem principal era Sócrates. A maior parte dos seus livros era escrito a partir de diálogos, explorando as questões filosóficas através de diferentes pontos de vista. Platão tinha grande interesse na teoria do conhecimento, conseguir distinguir o verdadeiro do falso e compreender onde poderíamos encontrar o conhecimento verdadeiro. Porém, ao criar sua própria filosofia, Platão se utilizava de recursos literários para explicar questões profundas. Daí surge o mito da caverna ou a alegoria da caverna. Uma história pra lá de esquisita que fala de homens acorrentados no fundo de uma caverna onde só podiam enxergar as sombras daqueles que passavam em frente à entrada da caverna. Logo, para quem estava acorrentado, as sombras significavam todo o conhecimento possível. Até que um dia, um desses prisioneiros se solta como que por um milagre e sai da caverna. Seus olhos ardem e doem ao verem a luz do sol pela primeira vez. E depois de se acostumar com a luz do sol, sai pelo mundo, aprendendo o que há de mais verdadeiro por aí. Depois, ele retorna para a caverna, tenta falar para os seus antigos colegas que são prisioneiros que existe um mundo lá fora e os prisioneiros não acreditam nele. O sentimento possui dois sentidos dentro da teoria do conhecimento de Platão. Pois Platão dividiu o mundo em dois polos. O mundo das ideias, que é um mundo superior, onde habita a verdade absoluta. E um mundo sensível, onde habita as impressões falsas, o visível, o palpável e aquilo que nós estamos vendo aqui agora. No mito da caverna, a caverna é um mundo sensível, que nos permite apenas enxergar as sombras. O lado de fora é o mundo das ideias. E o sol é a verdade eterna e absoluta. Além de que o homem que sai para a verdade retorna para anunciar a verdade para aqueles que se encontram dentro da caverna, é um modelo para o filósofo, principalmente representado pela figura do Sócrates. O homem que conseguiu enxergar a verdade retornou para Atenas para fazer com que os seus concidadãos conseguissem também enxergar a verdade. Para concluirmos, haverá no Teams uma lista de exercícios e esse vídeo aqui para ajudar vocês nos seus estudos. Lembrando que a lista tem 20 questões e não é obrigatória. Por favor, compartilhem no grupo de WhatsApp da turma de vocês, para que todo mundo possa ter acesso a isso aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado. Fiquem com Deus, sejam felizes e nunca, jamais usem drogas, que é o melhor conselho que eu posso vos dar.